Esse é o coelho Angorá. Ele é uma dessas raças que fazem os olhos de um aficionado por coelhos brilharem. Além de lindo e esperto, esse coelho tem outras características que o tornam uma das raças de coelhos domésticos mais famosos do mundo. E que antes era chamada de Angorá, cidade de origem dessa raça de coelhos. No século XVIII, os coelhos Angorá eram animais domésticos bastante comuns de encontrar nas casas da Turquia. E aos poucos foram se espalhando pela Europa como um todo. Os Estados Unidos viu seus primeiros coelhos Angorá no começo do século XX. A dieta do coelho Angorá Assim como outros coelhos de pelo comprido, o coelho Angorá necessita de uma dieta que tenha pelo menos 13% de fibras. É essencial que o bichinho receba uma quantidade grande de feno no seu dia a dia, para manter o seu organismo em pleno funcionamento. Também é fundamental deixar sempre água fresca em abundância disponível para o seu coelho, para evitar que ele fique desidratado. É importante tosar o seu coelho Angorá a cada 3 meses para evitar o conhecido bloco de lã. Esses animais tendem a ingerir a própria lã enquanto estão realizando a autolimpeza. E o acúmulo de lã pode prejudicar o bom funcionamento do seu organismo. Uma forma de ajudar o organismo do coelho a eliminar a lã ingerida é lhe oferecer um suplemento dietético de mamão. Quando o acúmulo de lã no estômago do coelho Angorá não é devidamente tratado, pode acarretar até mesmo na morte do animal. Pois nem sempre o coelho consegue eliminar essa lã por meio de tosse ou vômito. A lã que não é eliminada acaba ficando no trato digestivo do coelho, impedindo que ele se alimente como deveria. E isso pode causar a sua morte. Para quem deseja ter um coelho Angorá, é essencial preparar um bom espaço para que ele possa se mover e assim se exercitar. Uma gaiola grande pode até oferecer a ele um certo espaço para se movimentar. Mas, como todo coelho, ele precisa de um tempo fora da gaiola todos os dias para pular e brincar. Vale a pena ressaltar que nesse momento de soltura ele precisa sempre da sua supervisão. Para não sair por aí roendo tudo que vê pela frente, ou se esconder onde não deve, ou até mesmo acabar se machucando. Se você é uma daquelas pessoas alérgicas que não tem animais por causa dessa alergia, saiba que esse problema pode ser facilmente resolvido com um coelho Angorá. Uma vez que a constituição dos pelos desses animais é diferente dos pelos dos outros animais, não criando quadros alérgicos. Quem sofre com alergia a pelos de animais, na verdade, tem a reação alérgica a substâncias impregnadas nos pelos, e não ao pelo em si. O pelo do Angorá não tem muitas dessas substâncias. Por isso, se você é um alérgico, ter um coelho Angorá na sua casa é algo, sim, a ser considerado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto